Os agricultores familiares também se adaptaram, desde o ano passado está em funcionamento um programa em parceria com a Suzano, a empresa de celulose aqui de Três Lagos, que tem auxiliado os pequenos agricultores para fazer também a entrega das suas mercadorias. A ação foi lançada em abril do ano passado com o objetivo de auxiliar as vendas de pequenos produtores familiares por meio do sistema de delivery de entregas domiciliares, diante das mudanças provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Com grande adesão dos consumidores, a ação alcançou a marca de 14 mil cestas de hortifrutis entregues, gerando receita bruta de mais de 226 mil reais no ano passado. O resultado ajudou a reduzir os impactos econômicos da pandemia na agricultura familiar da região, como explica o coordenador de desenvolvimento social da Suzano, em Mato Grosso do Sul, o Israel Batista Gabriel. Essa iniciativa, a Feira Vai Até Você, ela foi lançada em abril do ano passado com o objetivo de minimizar os impactos gerados pela pandemia do novo coronavírus na agricultura familiar por meio da implantação do sistema delivery, que é a entrega de cestas agroecológica nas casas dos consumidores, nas casas dos clientes. E os resultados desta ação superaram todas as nossas expectativas. Somente em Mato Grosso do Sul, os produtores atingiram a marca de mais de 110 toneladas de alimentos agroecológicos comercializados. Isso corresponde à mais receita bruta gerada extra para esses produtores, de mais de 220 mil reais nesse período. No estado, a ação atendeu 56 produtores rurais que fazem parte do Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial da Suzano, o PDRT, tanto no município de Três Lagoas, Selvíria, como também em Santa Rita do Parco. Esses agricultores recebem toda a assistência técnica que é necessária, desde a montagem das cestas com os produtos agroecológicos, até a operacionalização da logística e a comunicação, e também a divulgação desse serviço. Então, além de gerar uma renda durante o período mais crítico para os produtores rurais, que com os pontos de venda tiveram de ser fechados durante a pandemia e ficaram sem ter aonde vender seus produtos, essa iniciativa possibilitou, viabilizou um importante nicho de mercado. Antes da ação, a média de vendas por cestas delivery era em torno de 400 cestas semanais. No ano passado, em 2020, esse volume saltou para mais de 1.700 cestas entregues aos consumidores no mês, ou seja, um aumento de mais de 300% na venda por essa modalidade que é o delivery. Esses recursos, também é importante frisar que eles são essenciais para o fortalecimento e a geração de renda das comunidades rurais locais, nosso principal objetivo. Além disso, a população tem acesso, tem a possibilidade de receber em casa alimentos mais saudáveis, livres de qualquer tipo de defensivo agrícola, e ainda colaborar com o fomento para a agricultura familiar local. Josefa de Oliveira Nascimento é produtora rural e integrante do projeto e também tesoureira da Associação dos Agricultores do Projeto Paulistinha. Ela também falou da importância desse apoio. O resultado da ação do delivery foi muito positivo, superou todas as nossas expectativas. Logo no início da pandemia, tivemos muitos clientes, tivemos muitos pedidos, a demanda foi grande e após também foi diminuindo o isolamento, as pessoas ainda continuaram comprando, continuaram a venda da cesta bastante. E a gente viu uma forma muito boa de a gente estar mostrando nossos produtos, cada vez mais ganhar mais clientes. E tudo isso a gente conseguiu, graças a Suzano, com o apoio dela, a gente está conseguindo, está mostrando às pessoas o nosso trabalho. Então, vamos lá.